E aí galera, estamos aqui em São José dos Cantos, acabei de receber as rodinhas para a Chard, da Ciel Monster, e agora vou testar, é isso aí. Não tô mais só no meu rádio, é, eu pus o eco, eu tico psicológico, com o teco, eu conecto o meu cérebro, com o propósito, o bigode, o micróbio, os lógico, eu não pertenço ao planeta Terra, eu tenho três propósitos, será que posso fazer parte dela? Assopra a vela, palmas pra mim, aí toca a bagaça, quanto que é quatro vezes três, mais um é o número da minha casa, meu chapa, nunca erro o buraco da fechadura, que loucura, esqueci porta aberta, agora tá cheio de puta, paquita sem saber o que eu tenho, também tô perguntando pra chucha, sei lá se faz um cat, de começo a faz o chupa, se eu não solto o julgo, essas horas da madruga, mas me procura, a vida é uma loucura, tem pinga pura, tem picadura, tem mina que te pôr com o bó, seu tio, se no Brasil, só rebola uma bunda, canto pra cima.